Aê galera! Mais um super vídeo e agora um sabonete que eu tenho certeza que você vai adorar. A textura dele é uma delícia. Eu acho que a cara dele é show, né? Quando a gente pensa em um sabonete natalino com esse aspecto, olha que lindo! Primeiro que é um presente pra você dar já logo em novembro, né? Pra pessoa usando, usando, usando o Natal acabar. Porque é um sabonetão. Mas a textura tá demais. O cheiro disso tá incrível, tá? E aí eu vou fazer pra vocês do zero, pra você entender como faz. O que a gente tem pra começar a pré-produção, né? A gente tem aí uma forma de cereja com duas cavidades, ó. E aí a gente quer que você faça muitas cerejinhas. Aqui nós usamos glicerina transparente com um pouquinho de glicerina branca pra ficar turvo. E aí a gente usou corante vermelho e preto. Dá pra perceber que tem dois tons. Porque a gente usou um mais forte e depois a gente... Mesma coisa da panela. Acho que uns 250 gramas, um quarto do quilo. Você coloca vermelho e preto, deixa uma cor mais fraca e enche algumas. Depois você coloca mais vermelho e mais preto e vai mudando a cor até ficar bem fortona, tá? A ideia, aqui você pode até usar cereja avelã só, pura, pra fazer sua cereja. Corante, essência, essa parte já tá ótima. A base já faz bastante espuma e ela tem mais de 40% de óleo hidratante. Então, super ok. Primeira parte feita. Não sei fazer sabonete. Calma, vou deixar um card aqui. Depois você coloca um card aqui de sabonete perfeito, como fazer um sabonete pra você ver todas aquelas etapas. O derreter, jogar na forminha, que é bem simples, tá? Mas capricha, que essa é uma fase muito importante. Agora, mas se você não tiver sabendo, entra Douglas. Liga pra Douglas. Douglas te ensina uma passeção. Douglas derrete o desgliceno no dia inteiro, né? E olha, quando o Douglas começou, eu falava pra ele das panelas tudo. Depois que ele pegou o jeito, gente, as panelas dele são todas incríveis. São todas limpinhas e mantenham todas líquidas o dia todo. Uhum. Bom, então. Arrasou. Muito obrigado. E olha, agora, Dona Tiane foi numa loja de doces, correto? E, ó, comprou isso. Loja que vende embalagem pra doce, tá? E tá aí, ó. Eu vou colocar duas, já que vem um pacotinho com dez, vou colocar duas, porque aí fica mais firme, tá? Ah, mas eu tenho só uma. Aí eu vou aconselhar você colocar duas coisas aqui do ladinho, assim, ó, pra ela não abrir. Porque a gente fez uma agora, ficou tão pesado, ele meio que abriu. Vocês vão ver. Então, faz assim com duas pra já. E aí pega um pedaço de prástico. Forra a forma. E deixa aí, tá? Pode deixar ele rugadinho, não tem problema. Prontinho. Agora o que eu tenho aqui? Meio quilo de base glicerinada, que já tá dando uma esfriadinha, que a ideia é que ela esfrie, tá? Com a essência da coleção. Aqui tem Maison Verde, 50%, 30, Truce Green e 20 cereja de avelã. Um pouquinho de óleo de avelã, uns 20 ml, tá? Pra meio quilo. E 75, 80 de lauril. A ideia é você fazer assim, ó. Joga aqui e vou deixar só um pouquinho. Douglas, eu acho que eu deixei um pouco demais. Ah, é? Ai, meu Deus do céu. Eu ia fazer bem maior. Então, um bolinho desse, vai dar 350 gramas. É que a gente vai deixar pra fazer uma calda. Acho que não, acho que ele tá engraçado. Quer dar uma leve aquecidinha? Só porque a gente deixou ele já ficar meio frio assim, pra acontecer mais rápido. Coloca umas gotinhas do pigmento biscoito. Ó, só pra ficar numa cor bolinho, que a gente vai pintar ele, tá? Coloca algumas. Mexe. E tá bom. Algumas. Agora, como a gente faz? Olha que legal. Vem aqui. Bato um pouco. Olha que show. Jogo algumas sementinhas. Vou misturar. E ó, eu jogo. O que eu falei pra você dele tá engrossando? A ideia é você deixar o bolinho. Deixa eu bater. Deixar o bolinho. Doug? Tava esfriando bastante, filho. Olha. Se você deixar ele esfriar bem, como a gente deixou, ele vai muito rápido. Se você jogar ele um pouquinho mais quente, o que acontece? Você bate, e aí você vai ter que jogar e ir esperando. Jogar e ir esperando. Como a gente fez nesse, ó. Ó. Jogar e ir esperando um pouquinho. Quando você termina de jogar, você vem aqui, e aí, já que ele tá maciozinho, encaixa algumas cerejinhas. Ó. Tá? Então, normalmente, você não tem paciência pra esperar ele esfriar, você já começa a bater ele quente. Se você bate ele quente, dá mais tempo, tá bom? Pra você airar ele. Então, tá aí. Mini bolinhos. Quanto mais rústico em cima, mais cara do bolinho fica. Tá? Agora. Vai ver isso? Isso que sobrou, raspa, e a gente faz mais um. Vai fazendo de um em um. Perfeito. Ficou prontinho, durinho. Vem aqui e tiro. Olha a marquinha do papel, que legal que fica do lado. Tá aqui. Próximo passo. Venho. Pego. O pigmento. Aqui eu tenho pigmento biscoito e marrom. Ó. Deixa eu mostrar no paninho pra vocês. Ó. A ideia é deixar ele... Bem levinho, pra gente ir batendo. Ó. E assando, mano. Com uma sujeirinha que você dá, a gente vai deixando o nosso bolo assadinho. Fazer bem pouquinho, tá? Então, ó. A ideia é a gente fazer o bolo assadinho. te deixando ele todo queimadinho. Olha, que bonitinho, gente. E é simples. Nós já fizemos, jogando um pouquinho de canela em cima. Esse barulho foi, sabe o que, né? A Siri. Do meu telefone. A bicha. A Lana. Toda hora eu tô falando, ela acha que eu tô falando com ela. Agora ela fez, foi, né? Sabe o que é? Depois que nasceu a Alexa, ninguém mais quer saber da Siri. Aí a Siri fica morrendo. Aí ela fica falando sozinha, querendo ver se alguém dá atenção pra ela. Deve ser, né? Rodolfo. Sabe o que depois a gente pode fazer? Você pode pegar um pouquinho do amido. Eu vou jogar um pouquinho. Bater só um pouquinho depois do branquinho. Olha, bolinho queimadinho. Do ladinho. Pode bater, ó. Olha como ele vai ganhando. O aspecto do bolinho. A cor. Não precisa escurecer ele até embaixo. Vai só pegando a pontinha e vai rodando. Muito legal, né? Olha aí, bolinho. Queimadinha. É simples. Só tem que tá bem... Você viu que é bem pouquinho? E eu ainda tiro o excesso ali pra não ficar forte. Pra não ficar queimado, literalmente, tá? Aqui. O que a gente vai fazer? Ô Doug, dá outra espátula pra mim. Deixa eu ver se eu... Eu vou usar essa, vai. Ó. Aquilo que tava engrossando, né? Bem, né? Deu uma esquerda já bem rapidinha. Ó. Vem aqui. Joga um pouco. Pigmento branco. É mesmo assim que tá friazinha. Friasíssima. Agora, qual que é a ideia aqui, gente? Tem mais uma... Olha que delícia. Um pouquinho só, gente. Não vou jogar um monte. Acho que só, Doug. Vai parecer aquele açucarzinho. Porque se eu cobrisse muito... Deu ter vontade, né? Ó. Amido de milho. Bem pouquinho. Bem... Esse aqui... Aquele bolo que a gente pode... Aquele sabonete que a gente pode chamar de sacanagem. Sabonete e sacanagem. Olha. Dá pra falar que esse vídeo é como trollar o polvo. Olha. Que top. Feito. Escorreu um pouquinho aqui pro lado. Tira só que ele aí pra baixo. Eu vou pôr aqui direto só pra vocês verem. Mas a gente vai esperar ele ficar bem firme. Tá bom? E vai embalar. Mas olha. Arrasamos. Olha que bem feitinho. Isso. Fica no lugar de uma mini barra. Tá? Porque aqui a gente tem quatro fatias de sabonete mesmo. Se você cortar, você tem quatro sabonetes. Incríveis. O cheiro tá incrível. Tá uma delícia. Tá? E a ideia é exatamente essa. Você terminar, esperar ele esfriar. Embala pra baixo. Pode ser com termo. Se você não quiser baixar ele, né? Com termo não vai dar. E se tá parecendo o circuito... Ah, não. Com termo. Tá encolhido aqui do lado. Se você puxar ele, vai escorrer esse pozinho. Se você colocar o termo pra baixo e passar o soprador, vai ficar aqui. Pega um pedaço lá e eu faço. Vou fazer. Já que você tá aí, né? A gente não tá fazendo nada. É tão rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês. Só pra ficar bem completinho o vídeo. Enquanto isso, já que você tá aí. Já que você não tem que pagar nada. A gente cobra, né? Minha senhora. Por que não? Então, vamos cobrar o seu like. Vamos cobrar. A gente tá aqui. Podia tá matando, podia tá roubando, mas a gente tá aqui trabalhando. A gente vai cobrar o seu like, minha senhora. De verdade. Cobre o seu like e também se inscreve no nosso canal. Pra que você possa receber notificação. E não esquece de clicar nesse sininho aqui de baixo. Toda vez que tiver vídeo novo, a senhora é avisada ou o senhor é avisado. E aí não perde tempo e aprende cada vez mais. Se não aprender, pelo menos tem companhia. Fica aqui junto com a gente. Né? Vamos lá. Obrigado, senhor. Ah, tem uns pedaços aqui, ó. Reciclado, será? Tem. Eu coloco aqui dentro. Michelio também. No curso de como ser bem mão de vaca. Bem mão de vaca. A gente guarda todos os pedacinhos. Ai, caiu o pedacinho. Aqui. Obrigado, senhor. Vou pegar um copo aqui, ó. O que você acha? Vou pegar esse, ó. Tá, tá, tá. Vamos lá. Eu vou primeiro passar o plástico. Ó. É assim, ó. Põe. Vou botar bem no meio. Direitinho. Fita. Não estica, tá? Deixa ele bem folgadinho. Que esse é o grande segredo desse plástico. Esse plástico chama encolível. Termo encolível. Põe pra baixo. Corto. Pega a pontinha. E toque. Calma aí que sobrou só uma pontica aqui. Você tem uma seladora aí? A gente tem. A gente não começou a usar ainda. Pra mostrar pra vocês. Mas a gente comprou uma seladora mesmo. Aquela seladora de plástico. Você bate a seladora aqui. E resolveu as coisas. Essa parte que eu tô colocando a fita. Praticamente a gente não vai ver. Porque vai ficar dentro da embalagem. Vem aqui, ó. Gruda na pontinha. E vira ele pra trás. Todos são ficando só uma beiradinha. Prontinho. O termo tá aqui. Obrigado, Douglas. Soprador ou secador de cabelo. Vem aqui. Liga o bichinho. E agora aquece que ele encolhe, ó. Olha. Olha como valeu a pena a senhora esperar, minha senhora. Quando você já tinha visto isso na televisão brasileira? O plástico que diminui. Olha isso. Uma dica pra não furar. Tenha cuidado. Uma dica pra não furar. Por quê? Porque a gente vive na pressa furando, né? Primeira vez que eu fiz, eu derreti até o sabonete dele. Tô empolgado que eu fiquei. Primeiro, desempolga. Segura empolgação. Segundo. Se você ficar com ele muito paradinho assim, ele esquenta e derrete. Então você tem que ir fazendo assim. Pode colocar ele no mais baixo. E aí vai fazendo isso, ó. E vai vendo onde tem ruga. Se você parar assim, ó. Ele vai furar. Então, ó. Foi. Zero furo. Tá aí. Já tá super esticadinho. Arrasane! É pra fazer? Faz bem feito, minha filha. Não desce pro play pra brincar. Brincadeira que não dá certo. Olha aí, ó. Perfeito. Já dá até pra vender. Dá pra montar uma mini padaria de Natal. Arrasamos. Como dica, nós colocamos um pedacinho de craft. Um pedacinho... Algumas folhinhas verdinhas. Que isso aqui é resto, tá? De produção. E aqui é uma pérola com cordão. Tá? Enserado. Dá pra arrasar, não dá? Fica ligadinho, né, gente? Aqui a gente tá sempre passando várias dicas pra você arrasar aí no seu banho, no banho de quem você desejar. Então, um Feliz Natal pra vocês e até o próximo vídeo com mais dicas. E se a gente lembrar no meio, como agora, da dica de embalagem de qualquer coisa, a gente te ajuda também. Então, beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!